Internautas, aqui estamos nós com mais um programa, papo de redação. Direto do estúdio está a Wanda Samuri, nosso editor-chefe, e nossa jornalista de economia e política, Fernanda Zanonade, de Venda Nova do Imigrante. Hoje, como convidado, nós temos o jornalista, empresário da comunicação, Márcio Zé de Castro. Márcio, ele é diretor do grupo TC, Tribula do Cricaré, um dos maiores grupos de comunicação do interior do Espírito Santo. E o tradicional Tribuna do Cricaré, hoje, além de ser um jornal de um grupo de comunicação que é uma escola, é, sem dúvida, um dos grandes referenciais do jornalismo no Espírito Santo. Márcio, que bom você estar aqui com a gente, te recebendo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, do grupo, aqui para os nossos leitores do aquinoticias.com. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo Elias, e a todos que acompanham aí a nossa mesa de debate. Nós apresentamos a Tribuna do Cricaré, jornal fundado em São Mateus, pelo meu irmão Antônio de Castro, há 36 anos, em janeiro de 1984. É um jornal diário e o nosso portal também, TC Online, e nosso sistema TVTC, e também o jornal Mercadão e a revista Detalhes. Então, estamos militando nesse campo praticamente desde os 10 anos, quando comecei acompanhando o meu pai, que trabalhava, era diretor do jornal Diário do Rio Doce, lá em Governador Valadares. E vimos construindo a nossa vida em torno da comunicação, e uma comunicação comunitária, construtivista, comprometida em dias melhores. Não apenas em dar notícias, mas procurando apontar rumos, sugerindo caminhos, criando catálise para a gente poder fazer a sociedade caminhar em defesa daquilo que ela procura, porque todos precisamos ser felizes, todos precisamos realizar nossas aspirações. Isso só se faz de forma coletiva. Então, é nessa linha que a gente vem trabalhando, e saudamos aqui você, a sua iniciativa, o Grupo Folha do Caparaó, e estamos aí. Márcio, aqui nós temos o Vandas participando com a gente, que é o nosso editor, a Fernanda de Venda Nova, como já havia apresentado. E a gente resolveu levantar um tema, que foi o tema dessa semana, mas um tema que já vem há bastante tempo nos incomodando. E o tema que a gente vê que cada vez mais está se avolumando, agora já partiu para a questão jurídica, a questão judicial, junto ao Supremo Tribunal Federal, que é a questão da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. A gente tem visto, nos últimos anos, as redes sociais crescerem, e nelas serem introduzidas todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de ideias e de ideais e de ideologia, e pessoas bem educadas, mal educadas, tudo embolada dentro de uma mesma rede de computadores, e cada um fala o que quer, e, enfim, as pessoas estão brigando pelas redes sociais, elas estão ofendendo, sendo ofendidas, as autoridades também entraram nessa confusão toda que se colocou, essa comunicação, digamos assim, popular. E hoje, todos nós começamos a nos perguntar, o que é essa liberdade de imprensa? Onde está essa liberdade de expressão, melhor dizendo? A imprensa, ela tem liberdade de criticar, e o cidadão comum, ele tem essa liberdade de entrar na rede social e fazer uma ofensa a uma autoridade política, pública, a você, o dono do jornal. A imprensa, hoje, passou a ser questionada de uma maneira como ela nunca foi questionada. Talvez ela já foi questionada, até porque eu lembro uma ocasião, eu tive no Jornal do Comércio, numa reunião com o governador Atung, e mais um grande, o diretor-presidente do grupo, Maurício, não estou lembrando o nome dele, e ele foi diretor há muitos anos do Correio Brasiliense, e ele dizia que ele recebia ligações do presidente da República, aborrecido, xingando ele, no dia seguinte, há uma matéria que saía, dizia que ia fazer isso, ia acontecer com ele e tal. Quer dizer, isso aí é coisa de 30 anos atrás, 40 anos atrás, já existia isso. Mas hoje a coisa se colocou no meio social, como eu falei, nas redes sociais. Então, as pessoas estão, é globo ou lixo, é emissora comprada, é emissora de esquerda, é emissora de direita. Então, esse é o debate de hoje. Eu queria ouvir um pouquinho o Wanderson, o que ele tem para contribuir com a gente nesse debate. Então, Elias, eu atuo há mais de 10 anos no jornalismo, passando por rádio, televisão e também jornal impresso. Muita coisa mudou, né? Eu venho de uma época em que, para cobrir um acidente de carro, a gente ia no local, andava uma hora de carro para cobrir um acidente, e com o avanço da tecnologia, as mídias sociais, o WhatsApp principalmente, isso mudou um pouco. Hoje quase não se vai mais em um local de acidente, por exemplo. Só que as redes sociais trouxeram avanços, mas trouxeram pontos negativos também. Tudo que se publica hoje, se eu sou contra uma situação, um determinado político, e a gente publica uma matéria, por exemplo, aqui em Notícias, falando, vamos supor, bem de Bolsonaro, quem apoia ele aplaude. Quem é contra ele acha ruim, xinga a gente. Ameaçam, inclusive, existem ameaças nas redes sociais, chamam de jornaleco. Então, assim, é muito complicado isso. Houve avanços, mas também tem muitos pontos negativos. E fazer jornalismo hoje se tornou uma ferramenta muito cara, cada vez mais cara, porque se não agrada determinado político que tem o poder de acionar advogados, tem dinheiro para mover ações na justiça, e se não agradou a ele, ele vai mover a ação contra um veículo de comunicação. Mesmo que o veículo de comunicação esteja certo, isso demanda custo também para o veículo. Mesmo a gente sabendo que está fazendo um bom jornalismo, com ética. Então, essas coisas são muito ruins nos dias de hoje. E tem que haver, eu acho, com uma regulação também das redes sociais. O que vem ocorrendo contra os veículos de comunicação atualmente, essas últimas ações, eu não concordo muito não, mas à frente nós vamos falar sobre isso. Fernanda, você, o que você me fala aí da sua visão sobre isso? Olha, Elias, eu sou a favor da imprensa livre, principalmente da informação livre. Eu acho que a internet, ela não é terra de ninguém, ela própria vai se calibrando, vai se encontrando aí. O que eu tenho muito medo, eu costumo dizer, que é de ter medo. Então, dá muito medo você escrever uma matéria, a gente estava até conversando um pouquinho antes, e se a gente escrever uma matéria que pegar naquela história do Supremo, a gente pode falar isso agora no ar, sobre o Supremo, sabe? E a gente fica com medo de falar. E eu estava até lendo hoje aqui a lei de imprensa, na Constituição Federal, e é que fala, olha, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E isso, eu acredito que valha não só para a imprensa formal, como para qualquer cidadão, porque, antes de tudo, a gente tem o código penal. Então, eu fui procurar aqui, jornalista processado, eu só coloquei isso no Google. E veio muito, muito, muita informação sobre isso. Então, eu acho que leis a gente já tem. Essa ação dessa semana, que é o que, de certa forma, balizou aí essa nossa conversa de hoje lá do Supremo, essa ação dessa semana, na minha opinião, é uma afronta a todos nós jornalistas, e principalmente uma afronta ao cidadão, que agora vai ter medo de dizer o que pensa. Há quantos anos o cidadão não pode falar o que pensa? Fala com a família, agora ele tem voz, e o nosso papel como cidadão, e principalmente como imprensa, é permitir que o cidadão tenha a voz, seja ele de esquerda, de direita, de centro, seja qualquer um. Mas ele tem que saber que a gente tem um código penal, a gente tem uma lei que ele vai ser responsabilizado, se ele disser alguma coisa que é uma fake news, que vai contra a honra, uma difamação. Então, ele sabe que vai responder. Ele tem que responder por isso. Mas não numa ação de cala-boca. E isso, na minha opinião, é impensável, seja para quem for. Eu costumo dizer, tem uma frase que eles falam que é de Voltaire, mas não é de Voltaire. Vou até ler aqui. É aquela, né? Não concordo com tudo que você diz, mas eu sempre vou defender o seu direito de dizê-lo. Então, para mim, essa é a minha frase, apesar de não ser de Voltaire, mas é a frase que baliza o meu trabalho, que baliza o meu olhar para todas as pessoas, que todo mundo tem direito a dizer o que pensa. Márcio, com você. Olha, a liberdade de imprensa, como toda a liberdade, de um modo geral, ela depende de luta permanente. A liberdade, eu entendo que ela é como a felicidade. Ela depende de todo dia ser construída. Ela é uma conquista diária, ela é uma luta, uma busca permanente. A sociedade, ela não tem um desenvolvimento sempre positivo, sempre para cima. Cada vez que nasce uma criança, ela vem zerada, ela vem resetada. Tem que começar a aprender a falar, tem que aprender a andar e tem que entender em que mundo ela está inserida e a defender a sua liberdade, buscar as suas conquistas e a segurá-la, senão há retrocesso. Então, isso é da natureza da sociedade, da natureza da humanidade, essa busca permanente pela liberdade. E o poder, ele é a antítese da liberdade. O poder sempre quer determinar os limites dessa liberdade. É assim que ele vira poder. Poder é aquele que pode mais. Então, assim, eu defendo com unhas e dentes a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade em todos os sentidos de escolhas pessoais, escolhas econômicas e tudo, a liberdade de empreender, tudo isso. Mas elas são frutos de conjunturas com as quais nós temos que lidar. A Fernanda falou aí da liberdade também e do direito de cada um de dizer tudo o que pensa mesmo, que a gente discorda. E eu lembro que Carlos Lacerda, o ex-deputado antigo, deputado Carlos Lacerda, ele conspirou contra Getúlio Vargas, ele conspirou contra Juscelino Kubitschek, ele conspirou para o golpe militar de 64 e depois que o golpe se consolidou, ele acabou caçado pela própria ditadura militar em 64. Porque ele quis continuar falando o que pensava e a ditadura não, meu amigo. Agora não pode mais não. Agora você tem que falar só o que a gente aceita. Então ele veio conspirando desde a década de 1950 contra Getúlio, contra Juscelino, contra Jango, até que veio a ditadura e depois a ditadura caçou porque ele queria continuar falando o que pensava. E eu tive a felicidade de ver publicado depois em jornais do meu pai, que era deputado em Minas Gerais, em recortes de jornais, ele se manifestando solidário ao Lacerda, de quem sempre havia se discordado, porque ele era do antigo PSD, de Juscelino Lacerda, era da Udenista, golpista, que ajudou a dar o golpe de 64, e ele falou, discordo, mas V. Exª tem o direito de dizer o que pensa, mesmo que nós discordemos. isso, né? Então, quem hoje ainda não entendeu, tem grupos aí que defendem a liberdade, mas que é só para eles, né? Então, quando ele intimida o terceiro, quando ele intimida o outro, ele, na verdade, está tentando constranger a liberdade desse outro e prefazer, preponderar a dele. Então, isso, na verdade, é uma busca de tirar a liberdade dos outros, porque liberdade é um bem coletivo, ela não pode ser um bem privado de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de um grupo que está no poder. Quem está no poder pode expressar livremente o que pensa e quem é minoria ou quem não está no poder tem que ficar escolhendo palavras para não ser processado, para não ter seus bens confiscados, para não sofrer retaliação policial, para não sofrer retaliação econômica ou para ter sofrer todo tipo de consequências, ser perseguido no emprego, ser perseguido nas suas atividades. Então, ela é resultado de um conjunto de forças sociais que deve compreender que a discordância faz parte. E aí eu volto, eu lembro também a última vez que o general Greisel, ainda na ditadura militar, utilizou o AI-5, foi em 1977, em abril de 1977, que ele usou o AI-5 e fechou o Congresso Nacional, botou o Congresso Nacional em recesso, porque o Congresso negou a votação, não aprovou um projeto de lei que ele queria, e ele então fechou o Congresso, caçou alguns deputados, criou o senador Bione, que não existia, que a gente perdeu o direito de eleger um senador, passou a eleger só dois, o outro era nomeado pela ditadura. E eu me lembro que o senador gaúcho, Paulo Brossard, depois ministro do Supremo Tribunal Federal, quando o Geisel fechou o Congresso, ele falou assim, governo, toda tribo tem oposição, só país civilizado. Então, essa é a essência da liberdade, é a essência da democracia, da discordância, de você pensar diferente e poder expressar com toda a plenitude o que você pensa. Agora, nós não podíamos confundir liberdade com libertinagem. Eu ia perguntar isso a você, onde está o limite da liberdade de expressão, da ofensa pessoal, da ofensa à honra? Onde está esse limite aí? Eu acho que o limite é o limite que a responsabilização coloca. Ok? Não existe liberdade sem responsabilidade. A gente aprende isso quando era criança. Olha, você vai começar a sair para a rua, mas você tem que ter responsabilidade com o que você vai fazer na rua. Então, expressar o pensamento, nós temos, a Constituição, ela garante a liberdade, ela proíbe toda e qualquer forma de censura, mas ela prevê a possibilidade de punição pelos excessos praticados. Então, eu acho que a questão é ter um sistema de justiça ágil, um sistema de justiça ágil, que promova em tempo razoável a responsabilização dos excessos. Porque do jeito que algumas pessoas, eu falo, Elias, assim, no jornalismo feito pelos grupos de comunicação empresariais de um modo geral, todo mundo sabe que tem liberdade, mas que vai responder se publicar uma bobagem, se publicar uma fake news, vai responder, ele responde com perda de credibilidade, ele responde civil e penalmente, responde com indenização, desculpa, ele responde de várias formas. Agora, da maneira como se está se fazendo aí na internet, onde criam-se perfis falsos e as pessoas aproveitam para falar tudo o que pode e mais um tanto que não pode, isso não virou comunicação, isso virou guerrilha de informação, guerrilha de contra-informação. nós não podemos confundir comunicação com contra-comunicação, informação com contra-informação, né? A liberdade de dizer o que pensa, a liberdade de levar a notícia, não significa o direito de levar a mentira, né? Isso tem que haver responsabilização, isso não pode sair simplesmente falando, agora, pode ter censura? Não, não pode ter censura, né? Nenhuma forma, mas tem que haver um sistema jurídico que nós não temos, ok? Nós não temos essa eficiência jurídica para poder coibir os abusos, né? Os abusos devem ser coibidos, mas coibidos de forma razoável, não pode servir ao enriquecimento ilícito de ninguém, ao enriquecimento de quem se sentiu acusado, a punição não pode ter esse sentido, ela tem que ter um sentido educativo, pedagógico, de desestimular a mentira, de desestimular contra a informação, né? de fazer com que as pessoas entendam que o seu direito de manifestar pensamento, de expressar o que sente, de dizer que gosta de rock ou de blues, ela tem todo o direito de dizer isso tudo, mas não pode falar mal da outra música que ela não gosta, não é que não pode falar mal, ela pode criticar, o que ela não pode é achincalhar, esse eu acho que é a diferença, você pode falar eu não gosto de funk, ou eu gosto de funk, não gosto de rock, você pode dizer tudo, mas você não pode sair da crítica para as questões pessoais, de querer retular quem mexe com tal música, um dia desse aí teve um ministro que falou que quem gosta de rock é satã, é o pessoal ligado a satã, quer dizer, é uma loucura, né? Quer dizer, rotular, estigmatizar, isso não contribui para a sociedade, isso não contribui para a liberdade. Vanderson, você? Então, Elisa, eu queria eu queria aqui pontuar, né, a questão dos ataques à imprensa, né, nós estamos num ano eleitoral, né, mesmo que as eleições sejam adiadas, talvez para dezembro, nós estamos em um ano eleitoral. essa questão das criações de perfis falsos crescem muito e principalmente os ataques à imprensa. E eu quero citar aqui países, né, onde não se tem essa liberdade, o que é muito ruim. Imagina uma nação, um país sem a notícia, sem ter a informação, a coisa verdadeira, mostrando o que de fato acontece no seu país, no seu estado, no seu município. Eu estou lendo aqui uma reportagem de 2017 do governo Maduro que fechou 49 veículos de comunicação, grandes emissoras de TV. Cito aqui um outro país, né, que vive numa ditadura, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, só existe na Coreia do Norte duas emissoras de TV e as duas são estatais, só noticiam o que é de interesse do governo, nada contra o governo. Lá não existe internet, filmes, somente os filmes que são aprovados pelo presidente ditador. Então, assim, isso é uma coisa muito triste, muito séria, você não ter o direito a receber a notícia, a receber a informação, Elias. Fernanda? Até na onda aí do Márcio, que uma coisa que eu acho muito interessante que a gente tem hoje em dia, eu não sei se... Eu estou no jornalismo já, já sou véia de guerra, né, como dizem, 20 anos já de jornalismo, até uns 10, 15 anos, a gente tinha muito pouco acesso aos veículos que se autodenominavam de direita ou de esquerda, né, isso veio mais pra cá. Então, ao mesmo tempo em que a gente pode ir no Catraca Libre, né, de Mestai, que infelizmente faleceu hoje de câncer de pâncreas, uma pena aí, uma perda pro jornalismo. A gente pode ir um... Ele era muito bom na história, né, no jornalismo. A gente tem, do outro lado, os jornais de direita. O que eu lembrei aqui foi o Jornal da Cidade... Não, o Jornal da Cidade, o Jornal da Cidade Online, que é muito de direita, né? Aí eu brinco que de vez em quando eu vou ler uma notícia, aí eu leio primeiro no DCN ou no Catraca Libre, aí depois eu vou pro outro de direita, aí eu tiro minha conclusão, que aí eu vou ter informação dos dois lados. Eu acho que a gente nunca chegou num ponto tão bom da gente estar pegando informação de todos os lados, a gente está pegando informação da mídia tradicional também, né? Que tem uma certa isenção, mas a gente pode colher de tudo quanto é lado. Então, essa liberdade que a gente tem que primar muito, de a gente poder ver visões diferentes de um mesmo tema. Então, você vai falar aí sobre o governo Bolsonaro agora, você pode ler na mesma entrevista uma visão parcial, você pode ver o que a esquerda está pensando, o que a direita está pensando, aí você tira a sua conclusão. E esse é meu medo, sabe? Eu tenho muito medo que isso acabe e que as pessoas já não tenham tanto acesso a essa informação de tantas visões diferentes, de uma mesma informação que é importantíssima para a democracia. E aí, Fernanda, tem o Brasil 247, que é de esquerda, são vários veículos. Agora, eu queria perguntar uma coisa, para passar para o Márcio aí, a gente vive essa diversidade de veículos de direita, de esquerda, mas a gente, eu quero, vamos focar agora na grande emissora que é a Globo. A Globo, ela, até há poucos anos atrás, ela era o algóis do PT, da esquerda, todas as ações da Polícia Federal. Eu já acordava de manhã, era o bom dia de manhã com a ação da Polícia Federal na casa de algum ou petista ou da esquerda, operação contra o Petrolão, enfim. Aí, essa mesma Globo agora faz isso com a direita. Quando fazia com a esquerda, a direita aplaudia. E agora, quando faz com a direita, a esquerda aplaudia. Mas ambos, ambos, todos os partidos, tanto o lado esquerdo contra o direito, na época, xingavam a emissora. Afinal de contas, por que isso, Márcio? Por que esse questionamento todo, um erro da emissora, a emissora, ela fez isso dos dois lados, e isso também está começando a acontecer com a gente. A gente também, hoje, é questionado qualquer matéria que nós fazemos e colocamos na internet. As pessoas entram brigando, entram xingando o veículo. O que está acontecendo, Márcio? Eu acho que a democracia é ainda o melhor regime que a sociedade humana foi capaz de criar. Então, ela nos permite gostar de algo, deixar de gostar, mudar de opinião e tudo. E ela nos permite aprender também. eu não acredito em revoluções, em ninguém que se apresente como salvador da pátria. Eu sou o Messias que veio aqui, só teve um e as mataram ele e botaram dois ladrões do lado ainda. Então, o resto, quem se apresenta dessa forma, normalmente, é candidato a enganador. Então, o que eu lhe digo é o seguinte, a democracia é um regime que nos permite vivenciar e aprimorar gradativamente. Como a gente faz com os filhos da gente? A gente não pega os filhos da gente, abre a cabeça dele, enfia tudo dentro de uma vez e ele aprende no dia seguinte e sai perfeito. A democracia é esse exercício que a gente faz também no dia a dia. Isso pode, isso não pode, corrige, pune, acerta, torna a falar, torna a repetir, dá um passo para trás, dá mais dez para frente. É isso que nós temos que entender. A democracia é isso. Por que eu estou falando isso? Porque o Anderson citou aí de países onde as TVs são estatais. Acho que a Coreia que ele falou que só tem duas TVs estatais. E aqui no Brasil tem quantas TVs privadas? Alguém sabe dizer isso? Todas as TVs no Brasil são concessões estatais. Todas as TVs, inclusive a Globo, são concessões estatais. A imprensa, e as pessoas confundem imprensa com telejornalismo, me desculpe, o pessoal de rádio e TV, imprensa é aquilo que é imprensado, é jornal, jornal e internet. internet. Ok? Porque essas são livres. Se eu no meu jornal colocar alguma coisa que não agrada ao grupo A ou ao grupo B, além de direito de resposta, ele tem também o direito de abrir um jornal e concorrer comigo. Ele não precisa pedir licença ao Estado para abrir um jornal e concorrer comigo. Ele não precisa nem abrir um jornal. Ele pode ir na gráfica e imprimir um milhão de panfletos e distribuir na rua para poder combater o que eu falei. Agora, se uma emissora de TV lhe critica, você pede direito de resposta e ela não lhe dá, você não pode botar uma TV no ar para contraditar o argumento deles. Você não pode botar uma TV e falar vou fazer melhor do que eles, porque elas são concessões de Estado. O Estado brasileiro, isso vem lá da ditadura, tem gente que pede intervenção militar e não entende que esse modelo de Globo e outros, Record, SBT, Band, todas elas, todas as emissoras de rádio e TV no Brasil são concessões do Estado. O Estado controla, o Estado cria um cartório, uma reserva de mercado para que apenas estes grupos possam colocar a sua opinião através de emissoras de rádio e TV. A grande maioria da população não pode abrir uma rádio e TV, porque quando o regime democrático veio após 1985 e fez a Constituição, botou que ela tinha que ser concessão. Antes da nossa Constituinte de 88, um regime militar, as concessões de rádio e TV, todas, sem exceção, eram doadas para os amigos do rei, ou seja, os amigos dos generais no poder. Então, o Antônio Carlos Magalhães tem concessão de rádio e TV, a Globo tem várias, o Grupo de Áries Associados tem várias e um monte de deputados federais tem concessões de rádio e TV no Brasil e isso facilita para que eles se permaneçam, se perpetuem no poder. Tem uns lá que tem 12, 13, 14, 20 mandatos de deputados. 20 mandatos não existem, mas 10, 11, 12 existem. Então, nós temos que mudar o conceito, nós temos que aperfeiçoar a democracia, nós temos que botar capitalismo, nós temos que botar livre mercado, nós temos que botar competição no mercado de TV e de rádio. Para quê? Quem quiser empreender que tem o direito de empreender. Eu quero botar uma televisão, por que eu não posso colocar? Na época da tecnologia analógica, eles falavam que não podia ter muita televisão, que o sinal de uma atrapalharia a outra. Hoje, no sistema digital, nós temos tecnologia que permite botar 20 emissórias de TV dentro de Guaçuí ou dentro de Cachoeira ou dentro de São Mateus. E não pode por quê? Isso não vai gerar emprego, isso não vai gerar renda, isso não vai aumentar a difusão de opinião, não vai diminuir o poder que está concentrado na mão de duas, três, quatro emissoras de TV? Porque a Globo, como Elias colocou, ela tinha lá, todo dia, uma cobertura focada em cima do Lula e tome pau no Lula. Hoje tem uma cobertura focada no Bolsonaro, tome pau no Bolsonaro. Ok? E aí? E a esses grupos é dado o direito de abrir uma TV para poder também colocar a sua opinião e fazer contraditório disso? Democracia tem que ter contraditório, tem que abrir espaço para isso. Então nós temos que ter livre iniciativa no sistema de rádio e TV, acabar com o cartório de rádio e TV. E a gente, os nossos congresso, e não é só o congresso, o Ministério das Comunicações, o governo federal, não permite que isso mude, porque tem interesses poderosos de quem é dono de rádio e TV que faz os seus lobbies e não permite que essa legislação mude. Eu me lembro que na época da Constituinte, em 88, se discutia se ia acabar com o monopólio postal. Só o Correio pode fazer o serviço de entrega de carta. Aí falar, não, só o Correio, tem que ser estatal. O fax acabou com isso, o e-mail botou mais uma pá de cal, a internet acabou com isso tudo, ninguém mais manda carta para ninguém. Pega o telefone, liga, passa no zap, passa onde quiser e a tecnologia sepultou a atividade de remessa de carta. Ok? Agora, nós vamos avançando para a web, TV, para a rádio web também. Quer dizer, o Congresso não faz a mudança que precisa fazer, o Congresso, e repito, o governo federal, que é responsabilidade do governo federal também, que podia mandar projeto de lei para poder mudar isso. Mas a tecnologia vai acabar fazendo. O dia que nós tivermos o 5G aqui, no Brasil, o sinal de internet 5G, as TVs web, as rádios web vão prosperar muito mais. mas, ou seja, a tecnologia vai fazer a mudança que a sociedade não teve força política para mudar na lei, que é permitir o contraditório e a liberdade de imprensa em rádio e TV, porque ela não existe. Ela é monopólio estatal, concessão estatal para alguns poucos privilegiados. Então, a liberdade de expressão de opinião tem que passar também pela liberdade de empreender no sistema de rádio e TV. senão fica anco, fica manco, fica de uma perna só. E isso tem que mudar. Então, nosso caminho, quando eu falo da democracia, da criança que está aprendendo, é um caminho de aprendizado institucional. Você imagina a gente falar isso há 30 anos atrás? Não tinha nem como falar. Hoje nós estamos aqui debatendo livremente. Então, a sociedade tem que compreender seus limites e eu não acho que tem que ir lá e fechar a Globo como algumas pessoas defendem. Eu acho que a Globo é uma grande produtora de conteúdo nacional com bons programas na área de musical, na área de dramaturgia. Tem um monte de contribuição para a cultura nacional. O que ela precisa é, o que nós precisamos fazer é acabar com o monopólio, com a reserva de mercado estatuída com o codinome de concessão de serviço público, que nada mais é do que um cartório de concessão de rádio e TV. Nós temos que mudar isso, aperfeiçoar institucional. Eu acho que este é o caminho. Agora, Márcio, Evandro Cifernanda, a gente tem, sem dúvida, essa questão está muito bem esclarecida, eu concordo com você plenamente, Márcio, mas também a gente tem essa questão das redes sociais, onde a gente tem os fake news, os fake news que foram fundamentais na eleição do Trump nos Estados Unidos, foi fundamental nas eleições agora de Bolsonaro e nós estamos em cima de uma eleição. O que o fake news vai fazer com essas eleições municipais se não tentarem dar um baixa nisso ou tentarem, de alguma maneira, a tolir, a punir com um pouco mais de rigidez a quem cria um perfil falso? Eu vou te dar um exemplo. Tanto, eu estava nos sábados aqui falando antes de abrir o programa, tanto o Mandetta quanto o Moro, no dia seguinte ao pedido de demissão, apareceram tomando um café com o Rodrigo Maia, quer dizer, pegaram uma foto anterior, uma foto que os dois haviam tirado lá atrás de um café e colocaram, olha, ele já pediu demissão, ele estava traindo o presidente e já está tomando um café com o Rodrigo Maia, quer dizer, isso aí é um exemplo de milhares de fotos, foto do Moro com o Aécio Neves dizendo que era uma quadrilha que eles já vinham antes, enfim, será que isso não vai ter fim? isso não tem um meio de ser um pouco mais de punição em cima disso? Por quê? Isso denigre a imagem de um candidato 24 horas antes de uma eleição e tira uma eleição, um cara que está muito apertado com uma notícia mentirosa pode tirar uma eleição e pode botar um outro cidadão despreparado numa cidade qualquer, quer dizer, o que vai se fazer? Essa ação do Supremo, por exemplo, eu acho que nem eu, aí não vai a minha opinião, acho que ela é correta nesse sentido de tentar buscar. Tem robô? Tem gente fazendo realmente fake news? Tem um grupo fazendo fake news? Tem que punir esses caras, tem que pegar, seja de esquerda, de direita, nós não podemos ter essa invasão, esse monte de notícia falsa que deixa o povo louco e pode realmente comprometer resultados lá na frente. O que você acha aí, Fernanda? Pois é, eu pensei muito nisso também, mas eu tenho a impressão que a gente ainda tem um olhar sobre as pessoas que consomem notícia, porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro, nos grupos de zap, eu tenho um grupo grandão aqui de Venda Nova e alguém posta uma notícia, posta um meme ou uma notícia, aí o outro está aí embaixo, isso é verdade ou é fake? Eu acho que a própria sociedade, ela está começando a se regular, se autorregular, aí tem outro grupo, postam alguma coisa lá que é meio esquecida, isso é verdade ou é fake? Muita gente me pergunta, saiu no Aquinotícia, Fernanda? Eu falo, saiu, então é verdade, aí eu posto o link. Então, eu acho que a fake news, ela já teve o seu papel aí decisório, mas eu acho que nessa eleição, na próxima, na próxima, esse poder todo vai diminuir, porque o próprio cidadão, ele já está com um olhar, o próprio leitor, ele já está com um olhar diferente. E aquele negócio, né, Elia, se você tem uma visão ideológica fechada, não abre para ninguém, não é fake news, não é verdade news, não é nada que vai mudar a sua visão. Agora, a gente tem que olhar essas pessoas que estão ali, são ponderadas, e esses ponderados, eles buscam essa informação, por isso que é até importante também a gente estar de olho nisso, tem lá uma fake news, vamos lá para o site, a gente faz muito disso, vamos lá para o site, é fake, que é mentira, não é isso não, vê aquilo é o que é verdade. Aí o papel da imprensa, essa imprensa livre que a gente ama, que tem que estar livre para falar o que tem que ser dito. Anderson? O que me preocupa também, Elia, além das redes sociais, o que a gente percebe muito em anos de eleições, em período eleitoral, que é até sede, são criações de sites, de notícias. hoje o cara vai ali e compra um sitezinho amador por 20 reais por mês e acha que é um veículo de comunicação. E o cara não tem nem estudo, muitas vezes, está ali com aquele site, apenas por interesse político para atacar e criar fake news e copiar notícias de outros sites que trabalham seriamente, que tem curso, que tem o CNPJ, que paga os seus profissionais, trabalham de forma ética, assim como o Aqui Notícias, assim como os veículos do Márcio. Isso é uma questão, uma coisa que preocupa muito. Em todo o ano de eleição, eu tenho percebido isso, meses antes, cinco, seis meses antes, começam a surgir cinco, seis, sete, oito sites de notícias. Você fica, de quem que é isso? De onde está surgindo esse site de notícias? E quando você vai abrir aquele site, você vai ver, não tem autor, os conteúdos, muitas vezes, conteúdos que a gente produz, que outros veículos, colegas, conhecidos nossos, que trabalham, que tiram dinheiro para poder pagar os tributos, para fazer tudo da forma correta, os conteúdos estão ali, sem autorização, de qualquer forma. Isso é muito prejudicial. E aí se utiliza esses sites, de pessoas anônimas, muitos anônimos, para divulgar também as chamadas fake news. Isso também deveria ter uma regulação. Eu acho que isso também é muito preocupante. Márcio? Eu não gosto da expressão notícia falsa. Eu prefiro chamá-la de contra-informação. Está certo? Porque se é falso, não é notícia. Então, veja bem, o que eu penso é o seguinte. A gente cai nessa questão da agilidade do sistema judiciário brasileiro. nós temos que ter, por exemplo, nós estamos em 2020, as eleições de presidente foram em 2018, e o TSE ainda não concluiu se houve ou não campanha de fake news do candidato vencedor. Está certo? Nós já temos 30% do mandato transcorrido. Ok? O país está em crise econômica, em crise de saúde, em crise política, e ainda o tribunal não deu um veredito até hoje para saber se o processo eleitoral foi legítimo ou ilegítimo, ao risco dele concluir que foi ilegítimo e caçar o presidente e a chapa completa agora. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter mudanças de forma que a justiça seja ágil. Alguém já falou que justiça que tarda não é justiça. Justiça tardia não é justiça. Outros dizem, antes tarde do que nunca também. Mas a verdade é que a justiça tem que ser ágil. Se a justiça não for ágil, quem está disputando poder, ele contrata mentira, ele contrata fofoqueiro de esquina, fofoqueiro de barzinho e fake news. Todo tipo de contra-informação ele bota. Bota bêbado no mercado municipal, gente para andar no boteco, para poder falar mal do candidato adversário, tudo isso. Se nós não tivermos meios de apurar, investigar e punir isso em tempo ágil, depois Inês é morta. Depois o país vai pagar o país, o município, o Estado vai pagar o preço de ter o seu processo eleitoral subvertido, porque perde legitimidade. Olha bem agora, o tribunal está chegando a que conclusões tem uma indústria de fake news ligada ao chamado gabinete do ódio lá do presidente. Olha que coisa louca, como é que nós vamos falar que um presidente que eventualmente tenha isso comprovado contra si, ele venceu a eleição legitimamente? Então isso tem que ser feito de forma mais celere. Se a gente não tiver celeridade nisso, o boato, a contra-informação vai continuar prosperando, porque o que se está disputando é poder. Os grupos disputam poder, os grupos, os partidos políticos disputam poder. E assim como numa guerra, para eles, a única coisa feia é perder. Então eles usam de todas as artimãs, de todos os subterfúgios. E não é de agora. Agora, a fofoca que era de boca a boca, agora é eletrônica. Ela deixou de ser expansão aritmética para virar expansão geométrica, exponencial. então mudou a tecnologia, mas a fofoca, a intriga, a contra-informação, ela existe desde que o mundo é mundo. Então, nós precisamos ter um sistema de justiça eleitoral eficaz para que ela possa avaliar todo o processo eleitoral e punir no curso do processo. e a outra coisa que você puxou para a eleição é despasteurizar a nossa eleição. O processo eleitoral no Brasil, ele está sendo pasteurizado, ou seja, ele está sendo homogeneizado, ele está sendo colocado numa caldeira onde todos são iguais. Por quê? porque você se hoje, dia 29 de maio de 2020, alguém falar eu vou disputar para o prefeito, ele pode já ser previamente impugnado. Não pode falar, aí tem que ficar usando de hipocrisia. É, eu talvez, seja, eu sou pré-candidato e tal, fora bolas. Enquanto ele falar, enquanto ele manifestar desejo, isso é bom, isso colabora com o debate. Agora, o que não colabora é se ele sair para comprar voto agora. Se ele for usar a máquina pública ou máquinas privadas também, para poder tornar o processo não legítimo. Mas então, nós precisamos é ter um debate prévio. Eu volto lá, vou no exemplo dos Estados Unidos. A Tena vai ter eleição lá? Quer dizer, o debate já começou há mais de seis meses. As prévias dos partidos já estão discutindo, o cara pode falar eu quero ser presidente, eu quero disputar. Então, ele é devidamente inquirido pela imprensa, pelas diversas organizações sociais, as mais diversas, de forma que se ele não tiver o mínimo de substância própria, ele não vai sobreviver ao processo de debate político. Ele vai ser exaurido. Se ele tiver um trem ruim, vai aparecer. Agora, a homogeneização que vai se fazendo no Brasil, só pode falar que é candidato 45 dias antes da eleição, você pega um ator da Globo famoso, bonito, bem trabalhado a imagem dele, ele faz papel de mocinho e ganha, e às vezes nunca administrou uma mirosca. Não tem experiência política, não tem experiência empresarial, não tem experiência administrativa, viveu de fazer interpretação, de fazer ator. é um trabalho bonito, digno, eu também gosto de ir no teatro, gosto de ver novela e tudo, mas eu acho que a Globo não me contrataria para fazer o papel de galã da novela das nove sem eu ter experiência, ok? E acho também que nós, como povo, não devemos contratar um galã de novela que também não tem experiência política, empresarial, administrativa, de gestão, para tomar conta das coisas. Então nós temos que ter um processo maior, de mais prazo, para que o debate e a livre circulação de ideias possa se fazer de forma correta. Talvez se nós tivéssemos tido na eleição de 2018 um debate com um ano de antecedência, como era antes da ditadura, como era antes da ditadura militar no Brasil, era assim o processo, era de um ano antes, como é nos Estados Unidos até hoje, é a ditadura que acabou com isso e estamos vindo aí vendo a pasteurização, não pode debater, o candidato se dá o direito até de não ir no debate, né? Então, nós temos que ter liberdade e liberdade de contraditar a mídia de concessão estatal, tem que acabar com concessão estatal de meios de comunicação, imprensa tem que ser livre, se o rádio e a TV querem ser imprensa, eles têm que ser livres, têm que permitir que qualquer um possa empreender nesse segmento, para que os partidos e as pessoas possam disputar a hegemonia de suas ideias com o mesmo potencial com aqueles que têm rádio e TV na mão. Márcio, Vandos e Fernando, a gente já caminhando para o final, eu gostaria só de tocar mais num ponto aqui, um ponto importante, falando dessa eleição de 2018. O então candidato Bolsonaro, ele se utilizou praticamente sem tempo nenhum de televisão, praticamente ele se utilizou das redes sociais. O fato dele ter se utilizado das redes sociais, o fato dele não ter ido a debate, o principal debate da principal emissora de televisão do país, e mesmo assim ter ganhado as eleições, isso de certa forma não colocou, vamos dizer assim, na visão dele, uma impressão de que, olha, eu não preciso da imprensa, eu e a rede social e o meu povo, a gente resolve a comunicação. O que vocês acham disso? Vou lá no Vandos primeiro para a gente encerrar com o Márcio. Eu acho que o presidente da República, ele erra quando ele compra, briga com todos os veículos por causa de um problema que ele tem com a Rede Globo, o problema do Bolsonaro chama-se Rede Globo de televisão, Folha de São Paulo e outros grandes veículos que integram o Grupo Globo. O problema dele é com o Grupo Globo. E aí vai todo mundo nessa carona e ele passa a atacar todo mundo. Isso é muito ruim, porque ele ataca os jornalistas para atingir as emissoras, isso aí acaba se tornando de forma generalizada. Os jornalistas, hoje a gente vê os jornalistas da Globo e até não da Globo, de outras emissoras, de veículos impressos, de sites, de notícias, sendo atacados nas ruas. A que ponto que chegou o jornalista não poder sair na rua e está fazendo uma reportagem e de repente ele é atacado, passa uma pessoa no meio de uma entrevista ao vivo, Globo lixo e tenta tomar o microfone da mão ou tenta agredir esses dias, acho que há duas semanas, um empresário agredindo um cinegrafista, quebrando a câmera, cortando na porrada a agressão física. A que ponto chegou? Mas isso também tem a influência desse ataque do presidente. Agora, esse negócio que ele não precisa da imprensa, ele precisa sim, ele precisa se comunicar, ele precisa dos veículos de comunicação. Foi aquela pergunta que eu fiz lá atrás, o que seria do nosso país sem a imprensa, sem ter o direito à notícia? Já imaginou se tudo fosse as notícias boas que o presidente da república quer? Assim como eu disse, na Coreia do Norte, lá só são dadas as notícias que o presidente, que o ditador quer. Só se pode assistir as coisas produzidas que são aprovadas pelo presidente. Os filmes que passam de cinema são enaltecendo a administração pública, a presidência da república. Você tem a internet, já imaginou se o mundo fosse apenas um lado, se não tivesse o lado do controverso, se não tivesse o direito de contrariar opiniões? E quem vai contra o regime da Coreia do Norte vai preso, é morto. Uma situação muito triste. E isso não pode acontecer no Brasil. Isso é tirar o direito de liberdade de imprensa, direito de liberdade de expressão. Não tem nada. Elias, hoje eu recebi um meme que é assim, vou levar hoje para a vida. Eu só vou tomar cerveja se o Bonner falar do Bolsonaro no Jornal Nacional. Está certo, vai tomar cerveja. Não tem jeito. Vamos tomar todos, vamos tomar cerveja. Então, gente, eu acho que a imprensa, o Bolsonaro, ele é um cara da internet, a gente não pode falar que a internet não teve papel fundamental na eleição dele, porque teve, teve mesmo, foi forte, comprou essa briga com a Globo, a Globo, de certa forma, também comprou com ele, que a gente dá uma olhadinha nos recortes aí e percebe isso, no recorte da informação. O Olho de São Paulo nem precisa falar nada. Do outro lado, também tem os veículos a gente tem a Record, que é pró-Bolsonaro. E o que eu acho mais legal nessa história toda é que as cartas estão ficando claras, sabe? Você já vê um veículo, ah, deixa eu dar uma olhadinha ali, ah, tá, é isso. Aí você vê o outro, já tem um outro recorte. Isso é muito bom. eu acho, assim, que o Bolsonaro, ele tá perdendo tempo demais com bobagem, tempo demais batendo em Rede Globo, batendo em Folha, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá no meio de várias pessoas morrendo por causa de uma doença que ninguém conhece. Então, pra que ficar batendo em Globo, batendo em Folha de São Paulo? Vai lá, faz o trabalho certinho que a notícia boa acaba chegando. E eu acredito, talvez, né, vamos ver, mas de uma hora, de uma forma ou de outra, essa notícia chega, sim. E eu acho, assim, que o que ele tem que parar é parar, respirar e parar de mexer tanto com a imprensa. Deixa que a imprensa, ela mesmo se resolve. E o resto, né, ele tem que resolver o que ele foi feito pra aquilo que ele foi eleito, né, que é governar o país, deixar esse país nos conformes, muito mais nessa época aí de pandemia. Legal. Márcio? Olha, mais cedo, a Fernanda lembrou aí do falecimento hoje do Gilberto de Mestay e eu quero me solidarizar também com toda a família dele e com todo o meio intelectual jornalístico brasileiro que perde com a passagem dele, como também não poderia deixar de manifestar a minha solidariedade a todas as famílias de vítimas do coronavírus, né? São muitas milhares de famílias que estão aí sofrendo por conta de uma gripezinha. Então, quem já teve um ente querido, quem já perdeu um ente querido, sabe o quanto que isso é duro, o quanto que a sensação de perda acompanha a vida das pessoas por tantos anos, né? Então, que Deus proteja todos nós, a todos os brasileiros, a todas as pessoas do mundo para que isso possa ser superado o mais rápido possível. Agora, sobre a questão, Elias, veja bem, não há dúvida de que as redes sociais tiveram um papel importante na eleição de 2018, mas eu não concordo que ela tenha sido decisiva, tá? Eu não tenho dúvida de que o papel jogado pela imprensa de um modo geral foi foi muito importante, né? Você mesmo, mais cedo no programa, você falou que você acordava de manhã e era todo dia falando de Petrolão, batendo no Lula, essa coisa toda. Então, isso foi dia e noite, dia e noite durante a campanha, né? Então, é lógico que isso teve um papel importante. A Globo tem os que gostam, os que não gostam, mas ninguém pode negar. Ela é líder de audiência no segmento de televisão, ela continua sendo muito importante e quem não entender isso, né? Não está entendendo, eu acho, a comunicação do Brasil, porque está aí, as redes sociais continuam com a mesma liberdade e a imagem do Bolsonaro já está lá no chão, as últimas pesquisas estão sendo divulgadas, já mostra que ele perdeu a popularidade, ele está cada vez menor em aceitação, mantém ainda um grupo grande de seguidores, mas esse grupo tem se reduzido ao longo do mandato dele. Então, os meios tradicionais ainda tiveram muita importância e vão continuar tendo muita importância, até porque muito da rede social é repercussão daquilo que se escreve nos jornais ou se veicula em rádio e TV, né? As redes sociais dão as suas versões, as suas interpretações, distorcem ou não, tem influência, não estou negando, muito pelo contrário, mas eu não concordo de que ele foi um candidato das redes sociais, ele foi um candidato das redes sociais empresariais e dos grandes grupos de comunicação do país, da elite brasileira, não só dos grupos de comunicação, mas dos grupos empresariais da elite brasileira, sejam elas a elite industrial, seja ela a elite do setor agrícola ou do setor comercial, né? Isso estava enraizado nesses segmentos da elite brasileira que jogaram um papel decisivo para que o Bolsonaro, na medida em que o outro candidato que eles queriam, que era o Geraldo Alckmin e outros não se viabilizaram, eles todos desembarcaram no Bolsonaro, né? Mas havia um grupo fechado que era anti-Lula, né? Então, o que venceu foi o anti-Lula. A outra coisa, sobre o presidente reclamar que só tem notícia ruim nos meios de comunicação, eu também tenho respondido aos meus leitores que às vezes reclamam, porra, mas tem muita notícia ruim. Eu falei, arruma notícia boa que eu divulgo. Arruma! Tem 25 mil mortos no país. Difícil, difícil. A economia está em frangalhos, tem milhões de desempregados, né? Um monte de loja de gente que construiu 20 anos a loja, está passando por sufoco, vendo desmoronar o sonho da vida dela, né? As escolas estão fechadas, quem é que imaginou um cenário desse? Está querendo notícia boa? Me dê a notícia boa! Eu estou doido para poder publicá-las também. Agora, quando um presidente começa a querer sair do papel dele de gestão do governo para editor de jornal ou editor de telejornal, aí nós estamos lascados. Ele não consegue fazer um programa econômico para atender a demanda da sociedade para que o desemprego seja menor, para que menos pessoas morram. E agora vai dar pitaco em jornal e TV e rádio. O que é que editor de jornal, rádio e TV tem que colocar no ar ou tem que escrever em jornal? Ele nunca estudou isso na vida. Né? Então, ele tem o direito de reclamar, mas ele não pode passar do limite da expressão do pensamento. Volta lá atrás. Nós temos o direito de manifestar o nosso pensamento, mas o presidente, pela figura institucional que é, nem o presidente, nem o governador, nem o juiz de direito, nem ninguém, pode estimular as pessoas a agredir outras fisicamente ou moralmente. E eu tenho visto um conjunto de pessoas que têm exacerbado do seu direito de manifestar a sua opinião e passado para agressões verbais ou físicas da tentativa de intimidar. Nós não podemos esquecer como é que se deu isso lá na Europa. Né? Como é que o nazifascismo se implantou na intimidação em fazer as pessoas recuarem. Não, não fala nada não, porque você vai apanhar. Porque A, B e C, eles são a favor de fulano ou de beltrano. Né? Então, nós não podemos cair nisso. Esse é o nosso grande risco. Então, o nosso papel de enfrentar tudo isso agora. Então, eu acho que essa que é a questão. E vou repetir, já que estamos finalizando. A liberdade é uma luta constante. Né? É uma luta de todo dia, assim como a felicidade. Nós jamais chegaremos ao final desse... Só chegamos quando Deus nos convoca para outro trabalho lá em cima, mas enquanto estamos aqui, é dia após dia buscando construir um mundo mais fraterno, um mundo de mais respeito, de mais solidariedade. E isso se faz com liberdade de empreender, com liberdade de expressar o pensamento e com a liberdade de poder também recepcionar a todos, com a tolerância necessária para ouvir o outro. Fernanda, sextou hoje, eu quero saber o seguinte, você já falou que vai tomar cerveja. E qual o menu para tomar junto com a cerveja? O que vai rolar aí? Está sem o microfone. É, estava sem o microfone. Então, qual é o menu aí hoje? Churrasco com carteado. Churrasco com carteado e cerveja. Vanderson, você lá na sua casa, o que vai ter nessa sexta-feira? Eu vou de uma azeitona, um queijinho com azeite. Vinho ou cerveja? Cerveja. Cerveja. Eu gosto de uma cerveja. Márcio, você, o que vai rolar nesse sítio aí hoje? Cachaça, cerveja, vinho? Eu estou em Minas Gerais hoje, então vai rolar uma cachaçinha mineira bem típica e um torresvinho. Urra, você me deu uma boa ideia. Hoje vai rolar lá no sítio, vai rolar lá um vinhozinho com torresmo. Vinhozinho com torresmo. Vou misturar vinho, torresmo e queijo. Olha, gente, muito obrigado. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Eu te agradeço. o Ica, a sua participação com a gente. A gente espera você participar outras vezes com a gente nesse papo de redação. Quero também agradecer a Fernanda, quero agradecer ao Anderson pela participação com a gente. E, Márcio, para você encerrar aí. Olha, agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês aqui algumas reflexões, parabenizar você e sua equipe pela iniciativa do trabalho. aqui do norte do estado Espírito Santo, a gente tem acompanhado o seu trabalho, o seu crescimento empresarial e isso é muito relevante. Eu acho que isso que é o que eu tenho dito sobre liberdade de empreender. Quando a gente está na internet, está no jornalismo impresso, nós temos liberdade de empreender. Você querendo, você faz. Se tiver persistência, obstinação, competência, e respeito por todo o mundo, você cresce. Porque os que abrem para a eleição, fecham, acaba a eleição, eles fecham, vão embora e, como se diz, a carruagem passa e eles ficam. Então, pedir a todos que meditem sobre essas questões da livre empresa também no ramo de rádio e TV. O país precisa dessa reforma. é uma reforma de caráter democrático. E pedir a Deus também que abençoe a cada um que está aqui participando desse programa, como também na audiência, nos comentários que certamente se seguirão. Deus abençoe a todos. a todos. Obrigado.